Música Com o seu sangue conquistou vitória Toroado com honra e glória Pernando a tribo de julgar Seu governo nunca passará Aleluia, reina o Senhor Deus como um poderoso Aleluia, reina o Senhor Deus como um poderoso E o cavalo, cavalo branco e os seus olhos E os seus olhos são chamas de fogo Aleluia, reina o Senhor Deus como um poderoso 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 Aleluia, reina o Senhor Jesus Ele está voltando O rei está voltando O céu se abrirá Sua igreja Ele vem buscar Ali, reina o Senhor Deus como um poderoso E o arouca E o arouca Ele vem ver 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 Aleluia, reina o Senhor Deus todo o poderoso Aleluia, reina o Senhor Deus todo o poderoso Aleluia, reina o Senhor Deus todo o poderoso Aleluia, reina o Senhor!